Cara, eu fiquei impressionado, foi com o tamanho das orelhas, cara. É, as orelhas... Olha isso aqui, brother, ó. Sabe que nasceram no mesmo dia? Esses dois? Segunda-feira mesmo. Foi? Agora? Hoje é o quê? Quarta? É, quarta. Ah, faz dois dias? Dois dias, tô com dois dias. Cara, já tá aí, ó. Tô acompanhando as vacas sozinho, tranquilo. Tchau, tchau.